A entrega dos 60 uniformes para alunos que fazem parte do projeto E-Malum Despertar aconteceu na sede da Guarda Civil Municipal, na Secretaria de Segurança Pública. Os alunos de atletismo receberam camisetas e shorts. Todo o material foi recebido por meio de doações. A entrega desses uniformes é uma satisfação muito grande, uma realização muito grande. Ainda é pouco para nós. Nós temos a dificuldade em questão de calçados, já deixando um espaço para aqueles que querem nos ajudar, aos empresários que possam nos ajudar através dos calçados. A ação social que existe há mais de 10 anos em Limeira é desenvolvida pela Guarda Civil Municipal e tem como objetivo atender alunos entre 7 e 17 anos que estão em situação de vulnerabilidade social. Atualmente são mais de 200 atendidos que participam de atividades de esporte, cultura e lazer oferecidas na Escola Municipal Professora Maria Aparecida de Lucamur, no Jardim Aeroporto. O objetivo é tirá-los em situação de vulnerabilidade, até mesmo em situação de risco e trazendo ele para a sociedade, porque a maioria deles ficam trancados em suas casas, às vezes na rua também, em questão de correr no risco na rua. Então com este projeto a gente tem alcançado um momento satisfatório. De acordo com esta estagiária de educação física que atua no projeto há um ano e três meses, os resultados alcançados com este trabalho social são positivos, já que muitos alunos estão se destacando no esporte. O resultado está sendo muito gratificante. Eles participam de várias competições, não só do atletismo, também como outros esportes. E eles também estão trazendo bastante medalha para a gente. Trouxeram também troféu este final de semana com lutas que estão participando de campeonatos de luta. Trouxeram troféu e mais medalhas este final de semana também no atletismo para a gente. Mesmo com a conquista dos 60 uniformes para o projeto, o GCM Santos comenta sobre a dificuldade de conseguir benefícios para os alunos, por se tratar de uma ação social que depende de doações. De acordo com o coordenador, desde o início do projeto, esta é a segunda vez que uma entrega de uniformes é realizada. E ainda assim, não foi possível atender os mais de 200 participantes. Nós estamos aqui com quase 250 crianças participando e está faltando muito uniforme ainda. O empresário que tiver o coração para esporte, nós estamos aí de braços abertos para recebê-lo e para ele conhecer o projeto em si e o que poder nos ajudar. Quem puder estar ajudando, a gente agradece, para as crianças ficarem com melhor desempenho, não só na questão da própria vontade de correr, de crescer, mas também com uma ajuda financeira. O que você achou do uniforme? O que isso vem para ajudar? Eu achei legal, porque vai incentivar bastante. Faz quatro anos que eu participo do CCI, do projeto. Eu agradeço muito aos professores, que eles são muito legais e incentivam a gente.